Aô! Aô! Lugano! Cadê ela? Cadê ela, Eduardo? Várias guias! A doida! Crente de amor, Procurei remédio, uma vida noturna Com a flor da noite, Tem uma boate, Aqui na zona sul A dor do amor, É com outro amor, Que a gente cura, Vim curar a dor, Desse mal de amor, Na boate azul, Mas é que quando a noite, Vai se agonizando, Do clarão da autora, Os integrantes, Da vida noturna, Se foram dormir, E a dama da luz, Estava comigo, Também foi embora, Fecharam-se as portas, Cozinho de novo, Tive que sair, Sair de que jeito, Se nem sei o rumo, Para onde vou, Muito vagamente, Me lembro que estou, Me lembro que estou, Em uma boate, Aqui na zona sul, Eu bebi demais, E não consigo, Me lembrar sequer, Qual era o nome, Daquela mulher, A flor da noite, Na boate azul, E até essa música, Cento e cinquenta mil vezes, Da minha vida, É por isso que você está rico, Desse jeito, Rapaz, Eita, Nói, Mas é que quando a noite, Vai se agonizando, Larão da aurora, Os integrantes, Da vida no todo, Se foram dormir, E a dama da noite, Que estava comigo, Também foi embora, Fecharam-se as portas, Sozinho de novo, Tive que sair, Sair de que jeito, Se nem sei o rumo, Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Aô, meu santa novo Meu santo Agostinho Eu queria que Deus Deste o meu pau A força com o pão Pelo fozinho Segura, menino Segura, menino Segura, nauzinho Vai lá, vai lá, vai Você me pede na carta Que eu desapareça E eu nunca mais te procuro Pra sempre me esquecer Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tanto pedido Ainda ontem Chorei de espantar Vendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que vai de mim Até esse amor Oh, meu irmão Se eu morri Vamos trabalhar de novo Aô, meu irmão Aô, Trega Romba Alô, Mato Grosso do Sul Alô, Mato Grosso Rio Grande do Sul e Goiás O Brasil é muito bom Mas vocês são bom Aô O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas quando eu tô com o meu narco, eu beijo e abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda honra, chorei de saudade Reclenando a carta, sentindo o pergunto Mas que fazer com essa dor que invade Mas desse amor, oh meu mar, o senhor O dia inteiro te odeio, oh meu mar, o senhor O dia inteiro te odeio, oh meu mar, o senhor Eu ainda falo de flores e declamo seu nome Mesmo meus dedos me trazem, me descansando É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro do mundo, o sentimento e a doença não sabe Seu amor ainda é tudo É tudo, é tudo É tudo, é tudo Naquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ver você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Meu mestre é Leonardo É a voz mais bonita do Brasil É o nosso rote estúdio brasileiro Leonardo O cara mais foda da nossa música certa vez Vai, Léo, vai Sei, não devia dizer Sei, não devia dizer Disse perdoa E perdoa E perdoa E perdoa Nem que eu te encontrei E sorri numa bola Mas com o desejamos a vida Nos faz tão perfeito Nos deparamos O amor E depois choramos Porque É 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 E esse momento até hoje escreveu você. Naquele maldito momento até hoje, somos, somos eu. E sei que o culpado de não ter você sou eu. Esse medo terrível de amar outra vez. É hoje, mas nossa senhora, eu vou beber essa. Eu vou ter que tomar com a gente. Aí é, com muita judiação, creume, pagarito e chonadão. É um triunfarado duro, garoto. E essa é a última vez que lhe vejo. Somente vim dizer adeus e partir. Não vou nem sequer pedir o beijo. Não precisa mais mirar o rosto. Não vou nem tratar-me com desprezo assim. Sente que em seu coração tem outro. Não existe mais lugar para mim. Seus carinhos para sempre eu perdi. Os meus sonhos de amor morreram. Ando no seu coração tem outro. Ando no seu coração tem outro. Seus carinhos para sempre eu perdi. Não precisa mais mirar o rosto. Não precisa mais mirar o rosto. E seus carinhos para sempre eu perdi. Os meus sonhos de amor morreram Quando do seu coração eu morreram Coisa linda! Aô, Amado Batista! Aparece que você é o único rico Hoje na música popular brasileira Aparece, Amado Batista Presta um dinheiro pra nós Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar tão veigo De linda, de linda Me fez nascer no meu peito Essa caixão Eu agora já não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos brilhos E de tudo nos ver E vontade louca que eu tenho De ter ela com mim Calar sua boca bonita Com muitos poes Bom, valeu! Princesa Princesa A deusa da minha doisinha Termura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus três amores Refleto a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Eu agora não durmo direito Pensando em você Eu também só penso em você Lembrando seus olhos bonitos Perdido nos meus Que vontade louca que eu tenho De ter ela com medo Lembre o outro Para a sua boca A deusa da minha doisinha Princesa A deusa da minha poesia Princesa Renunda da minha aluninha Os meus sonhos quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Em preto a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha doisinha Princesa Ternura da minha aluninha Nos meus sonhos quentes Eu quero Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Procura A deusa dos meus pensamentos Eu quero A deusa dos meus pensamentos A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul Mas é que quando a noite vai se apolizando no farão da aurora Os integrantes da vida gritam todos e foram dormidos E a dama da noite que tava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, rozinho de noite, tive que sair E sair de que jeito se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul Alô, meu povo, alô, cerveja verde Alô, meu povo, alô, cerveja verde No ar, meu povo, alô, cerveja verde Alô, 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 meu povo, alô, cerveja verde Foi bom porque foi Febrou o cristal É interessante, mas deixa eu ver Pensamentos Absurdos Traí o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que tomam essa minha solidão O sonho de espinhar Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira Que me queira Amigo, eu, por favor, lenda essa carta, entregue aquela ingrata e diga a comissão. Com os olhos rasos da água e o coração cheio de mar, se não está cheio de amor. Amigo, eu, por favor, lenda essa carta, entregue aquela ingrata e diga a comissão. Não se pode dizer aquela ingrata como está meu coração. Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora tem no peito uma paixão. Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora tem no peito uma paixão. O homem quando chora tem no peito uma paixão. O homem quando chora tem no peito uma paixão. E note que até a orquestra fica, fica todo. Quando ela sai para dançar, essa dama só me pertenceu. E o culpado fui eu na separação. Hoje, eu choro de ciúme, ciúme é tanto perfume que ela deixa no salão. E o culpado é tanto perfume que ela deixa no peito uma paixão. E o culpado é tanto perfume que ela deixa no peito uma paixão. Hoje, eu vou embriagar, quero dormir para não ver. Oito homens te abraçaram. É outro? Oito homens te abraçaram. É outro? Foi como um anjo, você na minha vida. Uma dor que ficou e depois foi embora sem despedida. Foi tão intenso amar você. Foi uma dor que machucou meu coração. Você me disse não. Um adeus, uma louca que aqui me deixou. E deu seu amor e depois foi embora. Jogou na minha cara que não me amava. Você é uma louca que foi e de repente saiu. Deixou meu coração e o peito vazio. Eu já não sabia como que ia fazer. Você foi aquela coisa que foi tão gostosa. A minha coisinha tão maravilhosa. Que machucou tanto o meu coração. Você foi o melhor presente que alguém pode ganhar. O seu coração pra mim foi me dar. A coisa mais bela que eu vivi na vida. A coisa mais bela que eu vivi na vida. Você foi aquela coisa que foi tão gostosa. A minha coisinha tão maravilhosa. E machucou tanto o meu coração. A minha coisinha tão maravilhosa. Você foi o melhor presente que alguém pode ganhar. O seu coração pra mim foi me dar. A coisa mais bela que eu vivi na vida. A minha coisinha tão maravilhosa. O seu coração pra mim foi tudo real. Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Eu vivo a implorar Mas você não quer O meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Ei, de te esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia No mal que me fez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não receio Pois eu quero Pois eu quero Ainda ver você chorar Como eu chorei Como eu chorei Na sua vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Sem o meu carinho Sem o meu carinho Você não vai ficar Pois eu não vai ficar Pois eu quero Pois eu quero Ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero Ainda ver você chorar Como eu chorei Como eu chorei De repente Em menos de minuto Você se transformou E logo desapareceu Milionário do seu rico Daí o seu lindo 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 A melhor dupla sertaneja Que todos os tempos Alô, Zé Henrique Depois de muito tempo acordado e já cansado de tanto sofrer E essa noite eu dormi, morri, sonhei com você E você apareceu em meu tom e sorrindo me estendeu o tom Atirou-se em meus prontos e meitou-me quando eu gostava E matando a paixão recolhido do delírio de felicidade Em soluço você me dizia amor e saudade E de repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Alô, bilionário, pra você, garoto! Quando eu morri não te vi e desespero Minhas lágrimas molharam em dor do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Um chum pra você, garoto! Um chum pra você, garoto! Enquanto o descanso da brega pedra E de repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu E logo desapareceu Quando acordei não te vi e desespero Minhas lágrimas molharam a flor do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver